Ora, boa tarde. A nossa forma de abordar a regulação dos média é sobretudo uma forma constitucional, isto é uma abordagem jurídico-constitucional. Existem outras que são completamente distintas, politológicas, sociológicas, económicas. A nossa é uma abordagem jurídico-constitucional, isto é, para nós relevam as questões jurídicas, mas entre estas questões jurídicas, sobretudo das questões jurídico-constitucionais. E como advertência prévia, dizemos que não é possível em termos puros optar entre dois modelos, digamos, interpretativos puros, que por um lado, em que por um lado, um se diríamos que confere um papel preponderante da regulação dos média ao mercado, e um outro baseado no modelo democrático, baseado ou fundado numa teoria da regulação, que se funda essencialmente no interesse público. Por um lado, não apenas o conceito de mercado não é unífico, queria dizer, mas as próprias teses que conferem maior ou menor relevo ao mercado na regulação acabam por reconhecer a necessidade de intervenção estatal, precisamente em matéria de média. E, por outro lado, a tese que confere preponderância ao modelo democrático tem, a meu ver, um enorme problema, que é um perigo. Trata-se de uma teoria de regulação que leva ou conduz a uma funcionalização da atuação dos média puramente à consolidação da democracia. E, pela nossa parte, rejeitamos qualquer tipo de pré-compreensão ou de funcionalização dos direitos fundamentais a uma legada ordem democrática que se afirmaria a priori, implicada em teses de inspiração patronalista, como as do interesse público ou do serviço público. Na interpretação da constituição da comunicação, será que faz sentido introduzirmos aqui um duplo grau de indefinição, se quisermos falar da sua interpretação em período de exceção constitucional? Parece-me que sim. Bom, em primeiro lugar, o impacto das novas tecnologias e do ciberespaço no direito constitucional da comunicação já tinha muito que se lhe diga que dissesse em período de normalidade constitucional. E, no fundo, aí o problema era o de, entre outros, naturalmente, o de determinar qual era o âmbito, o objetivo de aplicação da constituição. Perante a indefinição do conceito de meio de comunicação social ou de média, seria a constituição, ou é a constituição e as suas regras aplicáveis aos novos mídia, redes sociais, blogs, etc. E, mesmo que se conclua em sentido positivo, equivale, ou seja, é a constituição da comunicação aplicável em toda a sua extensão, todas as suas garantias a qualquer conteúdo difundido na internet, sujeito a tratamento editorial, naturalmente? Bom, as novas tecnologias do ciberespaço trazem várias interrogações e já as traziam em período de normalidade constitucional. E a aplicação ou adoção da teoria tradicional da interpretação poderia conduzir-nos a resultados obsoletos, desajustados e, de alguma forma, mostra-se inservível para, no fundo, lidarmos com o impacto das novas tecnologias em eventuais mutações no âmbito do programa normativo ou constitucional. Importa, efetivamente, apreender o sentido normativo que os enunciados linguísticos demonstram ter no momento e no contexto da aplicação. Em estado de exceção, o que esperar da constituição da comunicação? Bom, por um lado, é preciso compreender o enquadramento constitucional do estado de exceção na ordem jurídico-constitucional portuguesa, seus limites, seus requisitos e, sobretudo, seu objetivo. Em seu lugar, distinguir claramente os cenários de interpretação da constituição da comunicação, da normalidade constitucional e de exceção constitucional. E, para isso, nós temos de começar por saber o essencial, para os efeitos deste tema, da constituição da comunicação em período de normalidade constitucional. No fundo, tentarmos perceber quais eram ou quais são as principais questões que se colocam em normalidade constitucional. E, em primeiro lugar, dizemos que aderimos a dois impressivos, a teciomas, impressivos até porque foram formulados precocemente, em 1991, por Tribe, a propósito, vejam só, da constituição do ciberespaço, em 1991. E estes dois equipes são fundamentais e que devem, e que na nossa perspectiva, são determinantes para a interpretação da constituição. Em primeiro lugar, o governo, ou o estado, não pode controlar o conteúdo da informação. E, em segundo lugar, os princípios constitucionais mantêm. Ou seja, independentemente das novas tecnologias, independentemente das mudanças que elas geram, a constituição, e aquilo que a constituição, na sua essência, quer efetivamente proteger, deve continuar a proteger. E esse deve ser o sentido de uma interpretação tecnologicamente neutra. Ela deve garantir a tradução dos valores constitucionais mais positivados, seja explícita ou implicitamente, no limite dos seus enunciados semânticos, para a atual realidade tecnológica. E o objetivo é salvar a identidade constitucional, apesar das mudanças tecnológicas, no limite do texto constitucional. Se o objetivo, naturalmente, é salvar essa identidade constitucional. E, nestes termos, todos os direitos, liberdades e garantias da comunicação e da expressão inserem-se no capítulo dos direitos, liberdades e garantias. O que significa que estão sujeitos ao respectivo regime de proteção constitucional. Consequências desta afirmação. Desde logo a aplicação do regime de proteção dos direitos, liberdades e garantias. A reserva de lei é exigível em todas as intervenções do legislador, independentemente, digamos, da natureza da intervenção. Neste caso, digamos que a reserva de lei encontra-se reforçada por uma exigência constitucional de densificação total. Como todos os outros, estão sujeitos a restrições e a ponderações com outros direitos fundamentais e bens constitucionalmente protegidos. Ora, efetivamente, o reconhecimento de especificidades interpretativas e aplicativas do direito constitucional da comunicação não torna inevitável sequer nós dizermos que há uma prioridade absoluta da liberdade de expressão em qualquer ponderação, nem legítima aquilo que é uma leitura hiperintegrada da Constituição, na senda de tribe, isto é, uma leitura em que se procura que a Constituição tenha uma missão unitária independentemente das suas partes, que muitas vezes são compromissórias e contraditórias. Daí que os direitos, liberdades e garantias que integram a Constituição da comunicação, não prescindem de ponderação. E neste contexto, de facto, rejeitamos leituras hiperintegradas que se fundam em acessões suprapositivas de Constituição e que sobrevalorizem de alguma forma a pré-compreensão do intérprete. Ora, por exemplo, desde logo o direito constitucional dos jornalistas de acesso às fontes de informação, previsto expressamente na nossa Constituição, ou a própria liberdade editorial, também protegida expressamente na nossa Constituição, têm limites e podem ser sujeitos a restrições. O seu concreto âmbito de proteção constitucional há de resultado de uma ponderação com outros bens constitucionalmente protegidos. E mesmo nos casos de intervenção legislativa, obviamente que existem dimensões do conflito potencial impossíveis de solucionar em abstrato a priori, o que determina que essa solução terá de ser feita perante o caso concreto. Relativamente a esta, e por tudo isto, e pelas especificidades interpretativas, adotamos uma concepção ampliativa destes direitos. Uma vez que não só é preferível relativamente à concepção restritiva, sobretudo nos casos difíceis, especialmente nestes direitos de liberdade e garantia expressivos ou da comunicação. Porquê? Porque esta concepção vai garantir a transparência total desses procedimentos de ponderação, que fundamentam o resultado final, vai obrigar a revelar os interesses que fundam a decisão e a justificar intensamente a sua prevalência no caso concreto. Ora, esta concepção ampliativa nos termos constitucionais corresponde a um conceito amplo de censura. Este novo conceito amplo, que é plenamente coerente com este, também, não apenas com esta concepção ampla, também com um conceito amplo de restrição, obriga, no fundo, o intérprete constitucional e o aplicador do direito a verificar a conformidade constitucional de todo o tipo de afetação negativa ou desvantajosa destes direitos. E, portanto, aquilo que é a proibição constitucional de censura, prevista no artigo 37, número 2 da Constituição, já não pode ser considerada uma regra definitiva. No fundo, é um princípio. É, precisamente, uma norma que reveste a natureza de princípio. Isto mesmo no que se refere àquilo que é a proibição de censura prévia de natureza político-administrativa, que é um limite, digamos que, propugnado pela doutrina tradicional. A própria disposição constitucional sugere, de acordo com o elemento literal e histórico, este conceito amplo, quando se refere, precisamente, a qualquer tipo ou forma de censura. Qual é a vantagem deste conceito amplo de censura? Ele tem o mérito de realçar importantes restrições à liberdade de expressão, que nem sempre assumem a natureza, embora sejam funcionalmente equivalentes, precisamente, à censura prévia tradicional. E, portanto, nessa medida, todas essas restrições, em sentido amplo, serão obrigatoriamente confrontadas com os requisitos formais e materiais fundados na Constituição, sendo absolutamente irrelevante a diferente natureza de meios ou de agentes, ou no que concerne ao momento da intervenção desvantajosa. Por exemplo, no direito constitucional alemão, o conceito de censura abrange, para além das intervenções tradicionais, medidas, de facto, similares a essas intervenções. Sendo, por exemplo, um mecanismo fático de controle é um equivalente funcional à censura formal. Por outro lado, a proibição de censura dirigia-se tradicionalmente ao Estado, mas hoje em dia temos, digamos, este conceito tem que ser repensado perante outras instâncias de controle, designadamente controladores privados, sobretudo, aquilo que vamos falar mais à frente, se tivermos em consideração aquilo que é o novo paradigma de regulação jurídico-público, cargo de, precisamente, de agentes privados. E, por último, é possível considerar materialmente censórias muitas restrições posteriores à liberdade de expressão e, em contrapartida, admitir que uma determinação prévia de natureza administrativa ou judicial possa vir a ser menos gravosa para o direito à liberdade do que um processo de condenação posterior à publicação. Ou seja, independentemente da sua forma, o que é efetivamente relevante é o impacto efetivo dessa intervenção restritiva. Ora, quais são as consequências da adoção deste conceito amplo de censura? A adoção deste conceito amplo de censura, aliada a um conceito amplo de restrição e à concepção ampliativa de previsão normativa, é, por exemplo, incoerente com a defesa de uma forte presunção de inconstitucionalidade de medidas de controle preventivo da comunicação. Isto porquê? Porque, no fundo, até, digamos que ao desfecho do processo hermenêutico, em certa ponderação, reclama-se neutralidade e imparcialidade do intérprete. E, em consequência, no fundo, não podemos adotar um princípio de interpretação no sentido de que a liberdade de expressão ou de informação prevalece tendencialmente e absolutamente incondicionalmente sobre todos os outros valores constitucionalmente produzidos. A adoção deste conceito amplo não impede eventual necessidade de intervenção legislativa, nem, digamos que, rejeita a legitimidade de intervenções prévias do Poder Judicial. Até porque, repare-se, a própria efetividade dos direitos e liberdades pode reclamar essa intervenção judicial prévia. E, portanto, um dos argumentos que tem sido utilizado para a defesa desta forte presunção de inconstitucionalidade de medidas de controlo preventivo no âmbito da liberdade de expressão e do direito de informação, mesmo judiciais, funda-se, esse, um dos argumentos que é muito utilizado, é no facto de não existir um recurso de amparo a uma ação direta de inconstitucionalidade na ordem jurídica constitucional portuguesa. Ora, pela nossa parte, questionamos a utilidade desta presunção, conduzente ao alargamento do espectro potencial de condutas prévias lesivas, perante o desiderato de vedar a possibilidade de uma intervenção prévia do juiz. E, portanto, num sistema de fiscalização difuso e misto da constitucionalidade, que é o nosso, ao negar-se a possibilidade de uma intervenção judicial prévia e na ausência de recursos de amparo, não se estará, por ventura, a afastar a única forma de tutela jurisdicional? Precisamente por não existir uma ação direta de inconstitucionalidade é que, na minha perspetiva, se podem justificar medidas cautelares judiciais para garantir, não apenas que o exercício das liberdades de informação e de expressão, ou, mas também dos direitos com elas eventualmente colidentes, não implique danos recíprocos ou irreversíveis. O que é que há de específico ainda nos direitos, liberdade e garantias de comunicação? Bom, em primeiro lugar há uma especial exigência de determinabilidade das leis restritivas que reveste uma relevância específica, que, pela especial danosidade, pode gerar o seu incumprimento, o designado chilling effect. O que significa que, por um lado, o legislador encontra-se limitado a montante por esta exigência constitucional de determinabilidade das leis restritivas e pela reserva de lei, e, ajusante, pela liberdade editorial e por questões deontológicas, ou, eventualmente, por espaços onde as especificidades técnicas podem mesmo reclamar autonomia e liberdade. Sendo que, cabe lembrar, a liberdade editorial, o direito de acesso às fontes de informação pelos jornalistas, são bem expressamente protegidos pela Constituição. Outra especificidade tem a ver com a própria natureza da relação da comunicação social. E ela tem a relevância que tem no ordenamento jurídico-constitucional português, em primeiro lugar pela força constitucional dos bens regulados, e, por outro lado, pela dignidade constitucional que é conferida ao órgão regulador, que deverá revestir, nos termos constitucionais, a natureza de uma autoridade administrativa independente. Sendo que o regulador dos média encontra-se destacado da administração direta, por força do texto constitucional, sendo um regulador constitucionalmente reforçado e com um mandato constitucional expresso, em que, no fundo, o artigo 39 da Constituição delimita uma reserva constitucional material que deverá ser garantida por ele. E, portanto, estamos aqui no artigo 39, perante uma reserva constitucional material de administração independente e que se encontra positivada expressamente. A que é que corresponde essa reserva material de administração independente? Uma reserva de acto administrativo, cabendo ao regulador, nas suas intervenções concretas e pontuais, o cumprimento do seu mandato constitucional. Esta reserva constitucional, diga-se, não é suficiente para fundar um poder regulamentar independente do regulador, mas é relevante para a sua delimitação do seu poder normativo, fundada num critério de especialidade e aliada a uma concepção expansiva da reserva de lei defendida, constitui uma barreira material, insuperável a atuações normativas do Governo. Por outro lado, não obstante, esta concepção expansiva da reserva de lei sustentada registra-se, a incontornável impossibilidade técnica e factual do legislador tudo-disciplinar, devendo à eficiência, à flexibilidade, à proximidade aos factos regulados, levá-lo a deixar para a administração um espaço variável de execução das leis. No caso específico da relação da comunicação, ele põe-se um espaço técnico de execução da lei, indispensável, perante dimensões regulatórias da discricionalidade técnica, ajustamentos tecnológicos e critérios editoriais constitucionalmente protegidos. Ora, há, contudo, algumas inquietações que se agravam e que se agitam no mundo digital. E se até há pouco tempo era um instrumento pouco relevante, a verdade é que o princípio promete vir para ficar. Trata-se do Notice and Take Action, que está previsto no nosso ordenamento jurídico e que habilita dois órgãos administrativos reguladores, com a natureza de entidades administrativas independentes, a procederem a uma verdadeira censura material de informações difundidas por meios de comunicação social online, que contenham dados que estas entidades considerem sensíveis e, com tal, insusceptíveis de serem divulgados por violarem ou por poderem violar o direito à reserva da intimidade da vida privada ou à segurança pública. Serão tais procedimentos subsumíveis ao conceito de censura em termos constitucionalmente ilícitos? Bom, são, de facto, o Notice and Take Down, a lei atribui quer à Comissão Nacional de Proteção de Dados, quer à ERC, no caso de conteúdos submetidos a tratamento editorial. E esta questão é extremamente importante e que nos leva aos primeiros contornos de um novo paradigma regulatório jurídico ao público, que é, no fundo, a regulação privada por privados e, ou a chamada techno-regulation. É um novo paradigma que tem efeitos brutais e perturbadores nos direitos, liberdades e garantias da comunicação. O que é que há de novo em matéria de regulação do ciberespaço? Precisamente os novos papéis que o ciberespaço se reserva a todos os protagonistas da regulação. Por um lado, a inevitabilidade da regulação privada do ciberespaço. O papel preponderante de normas jurídico-privadas que são, em primeira instância, aplicadas por operadores privados, como são precisamente os proprietários das plataformas digitais. E, portanto, aqui a distinção entre os papéis de regulador e de regulado é cada vez mais nebulosa e considerando a necessidade incontornável de intervenção de reguladores intermediários, que são estes tais proprietários das plataformas digitais, que são apontados como os únicos capazes de garantir o mínimo de efetividade da regulação. E, portanto, no âmbito desta regulação privada do ciberespaço, temos que referir a relevância jurídico-constitucional de normas tecnológicas, como o code ou os algoritmos, dos próprios termos de privacidade ou dos termos de serviço, que são na prática de normas jurídicas ou critérios normativos jurídico-privados que regulam, efetivamente, o ciberespaço. Veja, por exemplo, o caso dos Terms of Service, que acentuam numa relação contratual entre utilizador e operador privado, que revestem a natureza de contratos de adesão ou cláusulas contratuais gerais, mas relativamente a esta há que referir que a total ausência da liberdade contratual de negociação, uma vez que um dos contraentes não participa na preparação, para além de haver um desequilíbrio, digamos, entre as duas partes nestes contratos. Estes reguladores intermediários impõem normas que não correspondem, digamos, à autonomia privada e, portanto, elas são apresentadas como negociadas e aceitas pelas partes, mediante a expressão de um consentimento livre esclarecido, mas sabemos bem que isso não corresponde à realidade. E, portanto, a verdade é que no ciberespaço todas as posições jurídicas e os fundamentais, em especial os direitos de liberdade e de comunicação, são postas em crise por normas privadas, criadas e impostas por privados, a quem a ponderação de direitos e valores e os fundamentais, técnico-jurídico-constitucional por excelência da regulação, é atribuída diretamente pelo próprio legislador. E, portanto, este é que, no fundo, como Balkim assinala, a Old School Speech Regulation está a ser claramente superada pela New School Speech Regulation. Enquanto que a velha escola de regulação da liberdade de expressão se dirigia essencialmente aos speakers e publishers of content, utilizando métodos tradicionais de regulação, a nova escola, pelo contrário, dirige-se às plataformas digitais, Internet Backbone, Cloud Service, Domain Name System, Internet Service Providers, Web Hosting Service, etc. Portanto, a nova escola revela-se, de facto, cada vez mais atrativa, porque as plataformas digitais são tecnicamente mais eficazes e conseguem regular direta e assistivamente o ciberespaço, através do bloqueio ou mesmo remoção de conteúdos, em resultado de uma vigilância digital mais ou menos intensa. O que significa que determinadas empresas, como o Facebook, YouTube, Twitter, Google, seus concorrentes, etc., são efetivamente os novos reguladores do conteúdo e das liberdades. E também na União Europeia, após a adoção, a recente adoção da Diretiva sobre os Direitos de Autor, a proposta de regras para a remoção de conteúdos terroristas online, a revisão da Diretiva do Comércio Eletrónico em curso, em que prevê-se, precisamente, as regras de Notice and Action, impõe-se, de facto, a conclusão de que as técnicas de moderação ou remoção de conteúdos considerados ilegais, a carga das plataformas digitais, vieram para ficar. Ou seja, a regulação privada por privados já é o novo paradigma regulatório do ciberespaço. E, portanto, isto introduz, de facto, imensas perplexidades, também porque o Estado deixa de ser, na prática, o principal agressor dos direitos fundamentais e, portanto, aqui também a necessidade de, porque, de facto, no quadro do conceito amplo de censura, o que estas plataformas digitais fazem é censura, embora seja naturalmente uma censura colateral, mas é censura, porque eles fazem a remoção de conteúdos, embora, sendo, digamos, esse papel atribuído diretamente pelo legislador. E o que dizer da Constituição da Comunicação em Estado de Exceção decretado nos termos jurídico-concissionais? Bom, como sabem, existem várias teses sobre o Estado de Exceção. Se ler, por exemplo, George Orkamban, podem tomar, digamos, é extremamente interessante este autor e a forma como aborda, precisamente, o Estado de Exceção. E, no caso da Ordem Jurídica ou Constitucional Portuguesa, outras ordens jurídicas optaram por outras soluções, o legislador constituinte quis integrar o próprio Estado de Exceção na rotina do Estado de Direito Democrático, ou seja, fundado no Estado Público de necessidade. A ideia é rejeitar a tese de que o Estado de Exceção é algo que está no âmbito do não direito ou algo completamente à margem da ordem jurídica. A verdade é que o nosso Estado de Exceção Constitucional, no nosso Estado de Exceção, os pressupostos são excepcionais e temporários. A regulação intensiva, constitucional e legislativa visa garantir, precisamente, essa excepcionalidade e transitoriedade. O regime é claro e sujeita o Governo a quem compete a execução, contando-se irregulares justificações perante o Presidente e o Parlamento, que são órgãos que também participam, digamos, na decretação do Estado de Exceção, embora a competência seja do Presidente. E, portanto, daí a admissibilidade de certas restrições ou suspensões de direitos fundamentais, que o princípio da proporcionalidade feriria de morte em normalidade constitucional. É um processo com uma duração muitíssimo limitada, daí a necessidade da sua eventual justificação caso, ao fim de 15 dias, se pretenda renovar ou até mesmo alterar. E, portanto, no fundo trata-se de um compromisso perante o povo de que a Constituição continua a ser plenamente aplicável em todas as suas dimensões e que a ideia de direito da Constituição se encontra intacta, apesar da pressão das circunstâncias puramente excepcionais. Note-se que não é possível haver revisão constitucional em Estado de Exceção. E, portanto, para além destes artigos da Constituição, existe um artigo, existe uma lei, que é a lei orgânica do Estado de Exceção, a lei orgânica do Estado de Exceção e do Estado de Emergência, que é uma lei que é intransigente no próprio conteúdo da declaração e, desde logo, os direitos que são suscetíveis de serem suspensos ou restringidos, devem estar especificados. Por exemplo, o artigo 14º da lei exige claramente que sejam, para além da caracterização e fundamentação do Estado, o ambiente territorial, a duração, a própria especificação dos direitos, liberdades e garantias, cujo exercício fica suspenso ou restringido e, portanto, tem que estar referido expressamente. E o que é que diz a Constituição e o que é que diz a lei sobre os direitos, liberdades e garantias da comunicação e da expressão em Estado de Exceção? Em primeiro lugar, eles não foram, digamos que, incluídos no elenco do artigo 19º 6 dos supostos direitos insuscetíveis de restrição ou de suspensão em Estado de Exceção. Por outro lado, não existe nenhuma regra constitucional aplicável especificamente a estes direitos para a lei da proibição da censura. E na lei? A lei, no artigo 2º, relativa às garantias dos direitos de cidadãos e, portanto, no fundo, o artigo que vem definir os limites materiais da declaração do Estado de Exceção, determina que poderá ser suspenso qualquer tipo de publicações, emissões de rádio e televisão e espetáculos cinematográficos ou teatrais, bem como ser ordenada a apreensão de quaisquer publicações, não podendo estas medidas englobar qualquer forma de censura prévia. Como explicar esta formulação da norma? Mas então, suspensão não é censura prévia? Bom, a mim parece-me que aquilo que o legislador quis salvaguardar era precisamente o âmbito constitucionalmente protegido dos direitos comunicativos e expressivos. A referência específica à censura prévia sugere-me dois comentários. A Constituição proíbe qualquer forma de censura, mas em Estado de Exceção apenas impede a censura prévia? Não me parece. No fundo, parece-me que a utilização deste conceito não é propriamente rigorosa. O que a Constituição quer impedir é a censura. Qualquer afetação destes direitos de liberdades e garantias que seja atentatória do princípio da proporcionalidade. E, portanto, nascendo do ambiente jurídico-constitucional em que se insere o Estado de Exceção, o objetivo é o de regular, é o de regressar à normalidade constitucional e de impedir a manipulação das circunstâncias no sentido autocrático. E, portanto, há que conjugar outras disposições constitucionais, desde logo a sujeção da suspensão dos direitos ao princípio da proporcionalidade. Ora, como questionar? Em que cenário a suspensão dos direitos de liberdades e garantias de expressão e de comunicação, constitui um meio necessário e adequado ao regresso à normalidade constitucional? Não é o escrutínio intensivo da atuação dos poderes públicos, personagens principais do Estado de Exceção, um instrumento essencial a esse regresso à normalidade? Questão distinta, na minha perspectiva, é a atuação que possa eventualmente ocorrer, patológica, de eventuais mídias que não consigam resistir à tentação do sensacionalismo. Isto é, perante o incumprimento de deveres teontológicos, os órgãos reguladores, em especial, e em geral todos os vigilantes do Estado de Exceção, devem ser implacáveis na respeito da fiscalização e aplicação das sanções previamente previstas. O imprudente parece-nos é tomar o todo pela parte, aproveitar o Estado de Exceção para exigir ou restringir liberdades, para além do Estado de necessidade. Tal como alerta o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, as liberdades de comunicação compreendem não apenas informações inofensivas e indiferentes, ou aquelas que sejam favoráveis, também incluem aquelas que possam inquietar o Estado ou uma parte da população, porque isso resulta no fundo do pluralismo, da tolerância e do espírito aberto, fatores sem os quais não existe uma sociedade democrática. O que não impede, atenção, de que em alguns casos possa mesmo ser do interesse público que nem tudo o que verdadeiramente interessa ao público seja revelado. E em penúltima instância, e é isso que corresponde à liberdade editorial que se encontra protegida, expressa e diretamente pela Constituição, é competir à comunicação social essa tarefa de julgar em concreto o que deve o cidadão saber sobre os poderes públicos, para que exerça de forma livre e séria o seu direito à autodeterminação democrática e política, e de eventualmente justificar perante os tribunais a escolha que fez. Efetivamente, sob pena da questão ser julgada numa perspectiva meramente comercial, é legítimo que a ordem jurídica pretenda em alguns casos, excepcionalmente, que essa ponderação caiba aos poderes do Estado, porque eles no fundo acabam por ser tendencialmente mais aptos para terem em consideração todos os interesses relevantes. Veja-se, por exemplo, a própria configuração do segredo de Estado e a forma como o próprio Código Penal não assume perante isto uma ponderação definitiva. O que o legislador pretende, na nossa perspetiva, é evitar que as medidas adotadas em estado de exceção, referidas no artigo 2º da lei, de suspensão ou supressão de conteúdos, possam resultar de uma apreciação de mérito dos próprios conteúdos. E que com essas medidas se possa eliminar um importante escrutínio da atuação do Estado sobre, precisamente, essas circunstâncias excepcionais. A Constituição confere aos médias um papel privilegiado e muitíssimo relevante no acesso à informação essencial, em período sensível, bem como às suas escolhas técnicas de natureza editorial. Daí a proteção constitucional expressa. Com a liberdade, porém, naturalmente agrava-se a responsabilidade. É verdade que um pequeno desvio a essa liberdade editorial, exacerbado por pequenas tentações de sensacionalismo, pode ter o mesmo impacto em determinadas circunstâncias de uma bomba atómica em potência. Mas é preciso não esquecer que os médias estão sujeitos a regras deontológicas firmes, de vez de rigor, de contraditória, previsão de sensacionalismo, princípios deontológicos consensuais para os jornalistas e que a lei acolheu na íntegra. Basta que os cumpram, ou que, caso não os cumpram, sejam punidos nos termos da lei. Cabe resistir a tentativas de restrição desproporcionais dos direitos fundamentais, que são tão recorrentes em períodos como os atuais, quase sempre com efeitos que, infelizmente, se estendem para além do período de excesso de unidade. E, no fundo, eram estas reflexões que eu queria partilhar convosco. Muito obrigada. 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 Obrigada.